Votar aqui de volta galera, hoje temos uma novidade, o Grêmio acertou a contratação do seu novo CEO Eu já vou falar sobre isso pra vocês, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela PagMet Quer ganhar dinheiro? Hoje tem jogo da Copa do Mundo, vai lá e faz tua apostinha, mano Seu primeiro depósito aí pode ser de R$ 1,00, não só o primeiro, né? Tu pode depositar quando e quanto vocês quiserem a partir de R$ 1,00, é muito barato As cotações lá no site são altíssimas, dá pra ganhar muito dinheiro Tem suporte pra vocês falarem aí com algum ser humano que trabalha direto na PagBet Caso tiver qualquer problema ou dúvida ou pedindo informação Tem também o Aviator pra jogar lá também, além dos outros esportes É muito simples, e acertou tá pago, e no Pix cai na hora o dinheiro Vai lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado E gurizada, vídeo muito simples, muito rápido aí pra vocês hoje Pra falar sobre a contratação do novo CEO do Grêmio Isso mesmo, Márcio Ramos, de 60 anos O Grêmio acertou a contratação do seu CEO O escolhido para a função é ele, Márcio Pinto Ramos De 60 anos, o novo executivo do Grêmio É gaúcho e torcedor do Grêmio Algo que era buscado pela nova direção A sua atuação será focada nas questões administrativas do clube Mas também com atenção para demandas de marketing Que sempre foram aí muito precárias aí no Grêmio O Márcio, ele é engenheiro mecânico formado na URGS No início da década de 80 O novo executivo gremista também aí cursou administração Na Universidade de Purdue e Harvard, nos Estados Unidos O novo CEO do Grêmio aí passou também por algumas das maiores empresas do Brasil Em 25 anos de experiência no mercado Passou por Gerdau, Claro, Peps, Ferramentas Gerais E auxiliadora Predial A gestão de Alberto Guerra Definiu que o perfil do CEO Seria diferente do estilo de trabalho de Carlos Amodeu Ex-executivo geral do Tricolor Enquanto Amodeu tentava aí ter muita influência Em decisões do Departamento de Futebol Até atuando de forma interina na área A definição da atual direção é de que Márcio Ramos fique concentrado em questões administrativas E de marketing Pelo que foi acordado entre as partes O Márcio Ramos vai iniciar seu trabalho na arena A partir da segunda-feira do dia 19 Esperamos que de fato Esse novo executivo Faça com que o Grêmio Tenha um profissionalismo maior Nas questões não só administrativas Mas nas questões de marketing Que a gente sempre aí criticou E muito Beleza, gurizada? Deixa o teu like, se inscreve no canal Te cadastra lá na PagBet